Música Meus nobres amigos de todo o Brasil que acompanham nosso canal Armazém do Acordeon Música Quero apresentar aqui pra vocês essa beleza de acordeon Essa é uma escandala em quarta de voz, né? A famosa polifônica Música Pessoal, tremendo do instrumento, muito boa de som O que não é original nessa acordeon é a tampa, né? Que a tampa nós mudamos a tampa pra ela ficar com essa configuração aqui mais bonita, né? Esteticamente ela fica mais bonita Aqui pessoal, tem a tampa dela aqui, ó Essa é a tampa original que veio nela Isso na década de 60, né? Essa tampa aqui vai chegando, a gente descarta, joga fora E faz essa tampa nova aqui, que é da Escandala, né? Essa tampa aqui esteticamente ela fica mais bonita E o som extravasa melhor por esses furos que ela tem aqui, né? Ela solta mais o som Música Esteticamente fica outro, muda a estética do acordeon, né? Pessoal, a gente faz muito isso aqui na loja Hoje não só no Brasil, né? Mas quase todo lugar do mundo Essa tampa aqui Ela vem sendo substituída por esse modelo aqui, ó É um modelo mais novo Música Só acordeon tá eletrificado Eletrificação profissional Acabei de testar Quatro cápsulas no teclado Duas cápsulas no baixo A bateria tá aqui Debaixo da tampa Coloquei uma bateria nova também, né? Quem comprar já leva com a bateria nova Eu convido você a acessar o site da loja Pra você visualizar a captação Que fica colada aqui, ó Debaixo da tampa Ah, Silvio, como é que eu visualizo as fotos? Aqui, ó Só você entrar no nosso site Armazém do Acordeon www.armazémdoacordeon.com.br Lá não só dessa Mas você vê todos os anúncios Das nossas outras acordeons Que estão disponíveis, né? Mas lá é bacana Porque lá eu tiro esse espino aqui, ó Eu abro ela, tiro foto do musicamento Da parte interna dela todinha Eu folo Eu tiro essa tampa aqui, ó E tiro foto da eletrificação Se der tempo eu vou utilizar parafusar ela E mostrar aqui no final do vídeo pra vocês Pra vocês ver a captação A bateria tá debaixo da tampa Lugar bem prático, né? Pra trocar a bateria Na hora que ela acabar a carga, né? Só uma tensa no instrumento bom de som Eu peço desculpa pra vocês Dois motivos Um que eu não sei tocar E outro que eu tô super gripado Tá, pessoal? Vocês podem notar Quem me acompanha aí Minha voz tá Como aqui em Minas a gente fala, né? Tá dentro da cumbuca Minha garganta não tá muito legal Mas vamos que vamos, né? A precisão faz o sapo pular A gente não pode parar Pessoal Teclado aliadíssimo O teclado original dela Aquele riscadinho amarelinho Tem gente que fala Teclado de bambuzinho, né? Não sei porque bambuzinho Tem gente que fala Teclado de marfim Mas também não é Teclado de marfim É um celuloide Riscadinho Que pra mim Esse aqui Ele perolizado É um dos melhores Teclados que existe, né? Só pra vocês terem uma ideia Eu vou aproximar aqui, ó Esse teclado tem o quê? 60 anos, né? Tá como novo Só pra vocês terem uma ideia Da qualidade Do teclado Não só do teclado Mas de todo o instrumento O enceramento, pessoal Das vozes Tá todo original Do jeito que saiu da fábrica Inclusive todas as vozes Com prego Todas tem um preguinho Encerado e pregado Do jeito que saiu da fábrica Nada foi removido Tá, pessoal? O encanto de instrumento O fole Fole original Nem as percalina Também não foram trocadas, tá? Vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho As alças dela Um protetor de fole Que ela tem Muito bacana Pessoal, não sei tocar nada, tá? Me desculpa Esse aqui é só Pequenos arranjos Pra vocês ouvirem O timbre de voz Que tem o instrumento Quem comprar essa cordeão Olha a mala Que eu arrumei pra ela, ó Uma lona boa Mala de viagem Tem o pegador lateral Tem as rodinhas Aí, ó Pra você arrastar ela Tipo Às vezes você não quer carregar a mala Tem o pegador lateral Tem esse aqui, ó Que eu tô segurando, né? E tem as rodinhas E tem esse aí Pra você arrastar ela Com as rodinhas Uma mala bem bacana Eu tenho o bag Quem quiser interessar por bag Tem que entrar em contato comigo, tá? Se comprar sem falar nada Vai na mala, tá? Vamos lá, pessoal Fazer um barulhinho aqui Pra vocês ouvirem O timbre de voz Que tem em cada um Desses registros aqui, ó Muito boa de som, pessoal Voz Bince, tá? Voz Bince O enceramento Tudo no prego Do jeito que saiu da fábrica O que não é original Nesse instrumento Não esquece É só a tampa A tampa a gente Mas essa tampa também É da Escandale Só não é A que veio nela De fábrica Só que é uma tampa Só que é uma tampa Mais moderna Mais bonita Então a gente troca Substitui essa aqui Por essa aqui Que é mais bonita, tá? Pessoal, vamos lá? Esse é o musete Esse é o Quarinete Esse é o harmônio Esse é o concerto Opa Esse é o flute Pessoal Afinação Eu conferi tudo De uma por uma Não tem voz presa Entupida Quebrada Muito menos Ó Som bem solto Conferi o ponto Das palhetas Não tem palhetas Fechadas Nem abertas Tá tudo no ponto Tá? Se você não escreveu No canal da loja Escreve Senta o dedo E sem dó E sem piedade Compartilha esse vídeo E escreve no canal Pra você ver As próximas acordeões Que eu vou postar Na próxima semana, tá? Postar uns acordeões Bacanas demais Igual essa Pra melhor, tá? Escreve aí Não fica de fora, não Escreve aí Dá um palpite Escreve alguma coisa Que você falou aí, né? É, só não Você só não pode Criticar o sanfoneiro, né? Eu mesmo me critico Eu não sei tocar nada mesmo É só boa vontade Onde eu parei Concerte Flute O master O master é aqui Aqui, ó Desarme O órgão Aqui o som do instrumento Agora é o Piccolo Só um acordeu nessa aqui Na mão de um tocador Ela vira outro, tá? O Nhozinho falou que vinha aqui hoje Eu esperei ele Pra ele fazer o vídeo dela Pra mim Mas até agora ele não apareceu Então eu resolvi Eu mesmo fazer, tá? Piccolo Agora é o É o sax O violino Quem gosta dos modões sertanejos Tem dia que a gente consegue Tá mais ruim Que outros dias, né? Muito bonito o violino dela Esse violino foi eu que ajustei ele Eu não gosto de violino Muito estridente Muito brilhoso, né? Como a gente fala por aqui Eu gosto dele intermediário Nem muito seco E nem muito estridente Eu procuro deixar ele no meio do caminho Que é esse aqui, ó Aí, ó Agora é o É o aboé Desargo Pessoal É a maciez que tá esse aqui, ó Ó Nenhum repete, tá? Nos baixos, pessoal Ela tem dois registros Que faz três Ó, natural O agudo, né? Se eu aperto de novo esse aqui Volta pro natural Bora Mais grave Se eu aperto ele de novo Volta pro natural Baixaria bem encorpado Os baixos bem soltos Ah, tá, pessoal Essa cordão tem baixo solto, tá? Você tá doido? Boa demais, pessoal Então quem comprar Leva uma beleza pra casa Vou abotoar ela aqui Parte do musicamento Deu pra vocês perceber Pessoal Aí o jogo de alça Que eu coloquei nesse instrumento Ela tá até com plástico ainda, ó Atrás ela tem esse protetor Que vem nela Não foi eu que coloquei Mas o protetor tá Tem suas marcas do tempo, né? Mas tá perfeito ainda Eu vou tirar ele aqui, ó Pra vocês verem Como que tá o estado Do instrumento atrás Olha aí, pessoal Folha atrás Tudo perfeito Tem o número de série dela aqui, ó Não sei se dá pra vocês Nas fotos Lá no nosso anúncio Tem essa Eu tiro uma foto Bem de pertinho aqui, ó Só tem mancha aqui, ó Isso aí é mancha das minhas digitais O meu dedo Eu fico em frente à janela aqui, ó De maneira que ele vai passando o dedo Ela vai ficar Até com brilho muito realçado Pessoal A parte de baixo A entrada do pino P10 Só plugar Eletrificada Não esquece, pessoal Eletrificação Profissional Com bateria e tudo mais Bateria nova Já vai com a bateria nova, tá? Já vou arrumar esse protetor Pra ele já ficar no lugar Desarme lateral A parte superior do instrumento Vocês podem perceber Que não tem detalhe O instrumento tem suas marcas de uso Marcas do tempo Mas nada que desabona o instrumento O teclado aí, ó Aproximar novamente Aqui pra vocês verem É aquele riscadinho, né? De marfim Muito bonito Vosbins É a da antiga, né? Vosbins feito à mão Enceramento todo original Eletrificação Aqui, ó Uma chave Essa aqui controla O volume dos baixos Essa aqui controla O volume do teclado Vai na mala A malona tá aqui Do meu lado Frete grátis Pra todo o Brasil Quem faz TED ou PIX Ah, pessoal Vamos medir o teclado dela Aqui Senão nosso tempo acaba, ó Teclado 48 48.2 De tecla a tecla E bruto 52 Eu pesei ela agora Pesou 11,6 kg Peso normal Pro instrumento polifônico Normalmente o polifônico Varia aí de 11 kg A 12,5 kg Essa aqui é 11,6 kg Só levantar essa tampa Aqui pra você ver A eletrificação Aqui, ó Tá vendo aí? Já colocada A bateria Cadê a bateria? Aqui a bateria Bateria nova, tá, pessoal? Então tá aí, pessoal Quem comprar Já leva o instrumento Prontinho, eletrificado Só plugar o pino P10 Daqui a pouco Eu coloco os parafusos, né? Vamos aproveitar Nosso tempo aqui Frete grátis Pra todo o Brasil Quem faz TED ou PIX Tá? Pode entrar em contato Comigo naquele telefone Que eu mostrei no início O valor dela Tá no próprio título Do vídeo Agora mesmo O senhor de Santa Catarina Me ligou Ah, qual que é o valor Daquela piataneza Que você postou ontem Eu não vi o valor dela Ah, acabei de ver Desculpe Não, maravilha Tranquilo Sabe? E assim a vida continua Então eu já coloco O valor no título Pra favorecer Porque tem muita gente Que às vezes Só tem interesse De ver o valor, né? Não tem interesse Às vezes de comprar Às vezes quer ver o valor Pra passar pra um colega Pra um amigo Então eu já disponibilizo O valor Do próprio título, tá? Inscreve no canal Pra você não ficar de fora Dos próximos vídeos Instrumento todo original Menos a tampa A tampa Todas desse modelo antigo Que chega A gente faz Essa tampa nova Aqui, ó Pessoal Eu vou ficando por aqui Grande abraço Pra vocês Todos vai ficando com Deus Eu vou ficando com ele também Qualquer coisa É só me chamar no zap Tá bom, pessoal? Abraço Tchau 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 Tchau